Opa, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Paulo e nesse vídeo a gente vai abordar uma alternativa interessante de como ocultar as nossas informações e impedir que elas sejam exibidas através do app AliHunter. Para quem não conhece, o AliHunter é uma ferramenta utilizada para inspecionar lojas concorrentes. Através dele a gente consegue alguns dados interessantes, como produtos mais vendidos, quando foi a última vez que esses produtos foram vendidos, a quantidade de produtos cadastrados na loja e até o nome do tema implementado. No entanto, analisando o outro lado da moeda, chega a ser até frustrante. E pensa só, você tem todo um trabalho desenvolvendo uma cópia, minerando um produto, trabalhando um design em cima daquela sua estratégia, e o seu concorrente utiliza essa aplicação para inspecionar seus dados e consegue replicar toda a estratégia que você criou de forma bem simples e rápida. Então, pensando na maneira de blindar isso, de proteger os seus dados, esse vídeo vai ser focado nisso, da gente criar uma solução para que esses dados não fiquem tão visíveis, ou pelo menos para dar um pouco mais de trabalho para quem está querendo essas informações. Indo aqui direto ao vídeo, eu estou aqui na minha conta da Shopify. Eu vou aqui abrir o preview da minha loja de teste. Aqui na minha loja, você pode observar que eu tenho um AliHunter instalado. Como pode ver, ele já capturou alguns dados, dados que eu comentei anteriormente, e são justamente esses dados que eu não quero que sejam exibidos. Nessa alternativa, o que a gente vai fazer é bloquear esse container e essa estrutura seja exibida. Para isso, o primeiro passo que a gente precisa entender é que toda aplicação possui uma identificação, ela tem um ID, e a gente precisa pegar esse ID dessa aplicação e passar ele para o nosso tema, e depois coordenar com o tema para que esse bloco não renderize, ele não apareça. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é inspecionar esse elemento. Eu estou aqui no Google Chrome, vou aqui com o botão direito em cima do elemento, vou em inspecionar. Depois de inspecionar o elemento, eu vou buscar o ID da aplicação. Eu vou subir aqui em cima até encontrar esse primeiro tracinho aqui para baixo. Ele é a base do nosso container. Aqui do ladinho, a gente já encontrou o ID. Se você notar no canto esquerdo inferior, você vê que tem um ID vizinho lá, um hashtag ou o jogo da velha, e o ID dessa aplicação, o nome dessa aplicação, o identificador. Próximo passo é a gente copiar esse ID. Eu vou dar dois cliques. Vou aqui com o botão direito, desço até copiar. Copiei esse elemento, e aqui eu posso fechar ele. O próximo passo é voltar para a nossa loja. Aqui na nossa loja, a gente vai ir em editar tema. Mas lembre-se, sempre que você for editar alguma coisa no seu código, lembre-se sempre de duplicar para ter um backup de segurança. Aqui eu não tenho nenhuma informação relevante, então eu vou direto para o editor. Clico em editar código, e eu vou buscar a minha pasta Assets. Aqui do lado esquerdo, na coluna do editor, eu vou buscar em Assets, o meu arquivo chamado theme.css. É nesse arquivo que eu vou setar as informações que eu preciso para dizer para o meu tema se aquela aplicação não seja mais exibida. Clico no meu theme.css, e vou descer até o final da sessão. No final da minha sessão, eu clico dentro dela, vou descer mais um espaçozinho para ficar mais organizado, e dentro dela eu vou digitar a seguinte linha de código. Primeiro eu digito o jogo da velha, o hashtag, como preferir. Colo o ID da aplicação, que eu peguei lá em inspecionar. Depois do ID colado, eu vou descer e vou abrir uma chave. Vou dar mais um enter para descer mais uma vez, e vou escrever a seguinte função. Display, dois pontos, none. E agora eu vou descer mais uma vez e fecho a chave. O que é que isso significa? Eu estou dizendo para o meu display que ele não exiba. Basicamente, a minha estrutura é essa. Eu apenas condicionei no meu tema o ID da aplicação que eu não quero que seja exibida, e informei para o meu código, eu quero que ele execute isso. Pronto, eu vou aqui em salvar. Após salvar, eu posso voltar para a minha loja e atualizar a página. Notem que a estrutura já não apareceu mais, ou seja, a gente conseguiu inibir que aquele bloco, ele aparece, ele renderiza. Então, a estrutura é apenas isso. É muito simples, mas ao mesmo tempo é bastante eficiente para que as suas informações não fiquem disponíveis. Esse foi o vídeo de hoje, obrigado por ter ficado até aqui. E se você quer mais conteúdos como esse, não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem precisa. Valeu e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.